Dizem que em clássico não tem favorito, só que às vésperas da decisão contra a Tuna, alguns jogadores do Paissandu pensam diferente. Vem trabalhando forte aí o campeonato todo para conquistar esse título aí, vamos para cima, vamos buscar esse título aí se Deus quiser. É, mas para justificar toda essa confiança, o técnico Ailton pede muita cautela ao time, para não encontrar nenhuma surpresa desagradável. Outra partida difícil também, igual a equipe do Remo, então vamos estar precavidos para não sofrer surpresa de novo. E para conquistar o título de bicampeão paraense no Sub-17, o Paissandu espera poder contar com os gols decisivos da mais nova promessa do clube. Clodoaldo, atacante de 17 anos, artilheiro da equipe na competição com seis gols. Nas semifinais contra o Remo, ele saiu do banco para marcar os dois gols que levaram o jogo para os pênaltis e abriram caminho para o Papão chegar à final do torneio. Eu vou entrar jogando nesse jogo, para a gente tentar logo matar logo no primeiro tempo, para não dar oportunidade para o time deles. Outra peça indispensável no time é o goleiro Jefferson, que também teve um papel importante no repá ao defender uma das penalidades. Contra a Lusa, ele não quer deixar passar nada. Estou bastante pronto, estou preparado e se Deus quiser, da vontade de Deus, seremos campeão e eu estou bastante preparado.